A mesma fita Voando baixo nos progressos eu tô a milhão E pouco a pouco eu conquisto meu espaço Aprendi a deixar pra trás toda distração E tudo aquilo que me joga lá pra baixo Sonhando alto sempre com os pés no chão Avançando aprendendo com os fracassos Dizem que eu mudei mas não é isso não Só tô longe de perreco e de todo atrasalado Continuo a mesma pessoa, a mesma fita Rapaz, sigo o firmão rimando na batida É certo pelo certo e eu vou que vou Quero progresso pra família e pros meus amigos Sem pisa e ninguém, eu sigo o meu caminho Vou chegar onde eu quero porque eu sou merecedor Continuo a mesma pessoa, a mesma fita Rapaz, sigo o firmão rimando na batida É certo pelo certo e eu vou que vou Quero progresso pra família e pros meus amigos Sem pisar em ninguém, eu sigo o meu caminho Vou chegar onde eu quero porque eu sou merecedor Sei que sou merecedor Sou merecedor Voando baixo nos progressos eu tô a milhão E pouco a pouco eu conquisto meu espaço Aprendi a deixar pra trás toda distração E tudo aquilo que me joga lá pra baixo Sonhando alto sempre com os pés no chão Avançando, aprendendo com os fracassos Dizem que eu mudei, mas não é isso não Só tô longe de perreco e de todo atrasalado Continuo a mesma pessoa, a mesma fita Rapaz, sigo o firmão rimando na batida É certo pelo certo e eu vou que vou Quero progresso pra família e pros meus amigos Sem pisa e ninguém, eu sigo o meu caminho Vou chegar onde eu quero porque eu sou merecedor Sei que sou merecedor Sou merecedor Sou merecedor A mesma fita, a mesma fita